Canal Duplo Imitando apresenta Vídeos Aleatórios Eu não acredito que eu perdi minha noite vendo o jogo do Vasco, você não viu não? Não, é mais fácil eu ir pra uma briga de foice no escuro que assistir um jogo do Vasco Pior foi que o jogo deu foi soma Tô tentando lembrar dos melhores momentos e não tô conseguindo Era um bate-cabeça danado que eu vi a hora Samuel entrar no campo O Vasco tava mais assustado que o menino buchudo em cemitério Hoje não teve gol do Ribagol? Teve não O time não conseguia criar nada Quando o juiz apitou, aí os jogadores saíram do campo tudo desorientado Mas o Vasco ser eliminado é normal Mais feio do que isso, só cagar de bruxo E os jogadores falaram o que depois da vergonha? Não sei, só sei que foi assim